Candidato, fim de mais um debate. Quais as impressões do senhor? Positivas. Foi mais uma oportunidade para que eu pudesse fazer críticas respeitosas, mas firmes ao modelo de gestão que não tem trazido tudo o que a Bahia merece e apresentar propostas, apresentar alternativas que permitam convencê-lo de que nós seremos capazes de realizar o melhor governo que a Bahia já viu na área de desenvolvimento econômico, na saúde melhorada, na segurança pública sendo enfrentada a esses problemas para lhe dar mais tranquilidade. Na infraestrutura, nos investimentos da infraestrutura, numa parceria clara com a futura presidente Dilma Rousseff. Obrigada, Candidato. Eu que agradeço. Não esqueça, Jadel é 15 para chegar e resolver.